Aplicou quase 130 mil doses na primeira semana da campanha de vacinação contra a gripe. Paulo Miller, esse é um número considerado baixo se comparado à meta, mas ainda dá tempo de se vacinar, né? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Lucas, pra você, pra Marta, pra quem tá cedinho com a gente, né? É um número baixo, viu, Lucas, se nós compararmos com a meta de 90% que é estipulada pelo próprio Ministério da Saúde pra vacinação de cada um dos grupos prioritários. A gente lembra que esse ano tem uma estratégia diferente pra vacinação contra a gripe. Outros anos, né, o pessoal que costuma tomar a vacina da gripe sabe como que funcionava. Eles faziam por grupos prioritários e por faixas etárias. Esse ano, não. Todo mundo que faz parte do grupo prioritário já tá podendo se vacinar desde a semana passada e pode tomar a vacina de graça em qualquer posto de saúde até o dia 31 de maio. A gente não tem um dado comparativo ainda, né, com relação aos dados da primeira semana de vacinação do ano passado. O que nós temos até agora, que já foi confirmado, inclusive, pelo Ministério da Saúde, é que dos grupos prioritários aqui em Santa Catarina, 5,27% foram vacinados. Então, daí a gente percebe que há uma distância muito grande daquela meta de 90%, mas ela é uma meta a ser batida até o dia 31 de maio. Então, até agora, de acordo com dados do Ministério da Saúde, são 129.107 doses aplicadas em Santa Catarina. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o público-alvo, ou seja, as pessoas que precisariam tomar a vacina da gripe aqui em Santa Catarina, que fazem parte de alguns, algum, né, dos grupos prioritários, é um público estimado em 2.887.025 pessoas. Então, até o dia 31 de maio, a gente precisaria alcançar pelo menos 90% da meta de vacinação desse público de quase 3 milhões de pessoas. Em 2022, a própria DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui no Estado, divulgou um dado que foi bastante preocupante, porque nós ficamos, né, ao longo de toda a campanha, fechamos a campanha da vacinação da gripe ano passado, com uma meta bem inferior, um resultado bem inferior à meta de 90%. A gente fechou ano passado a campanha com 63,4% do público-alvo vacinado. Então, há um esforço agora, de acordo com a própria DIV aqui em Santa Catarina, para a gente conseguir reverter esse número, até porque, como eu falei, a vacina, ela é de graça, né, ela é, ela protege contra três tipos do vírus da gripe, o H1N1, o H3N2 e também a influência B, ela está disponível ali durante o calendário de vacinação aqui do Brasil, né, o calendário nacional de vacinação. Só para a gente recapitular, quem são os grupos prioritários e quem pode, então, receber essa vacina até o dia 31 de maio. Crianças de seis meses até cinco anos de idade, trabalhadores da saúde, gestantes e mães até 45 dias depois do parto, idosos com 60 anos ou mais, professores de escolas públicas e particulares, povos indígenas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais que trabalham nas forças de segurança, salvamento e também forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e também de longo curso, trabalhadores portuários, o pessoal que trabalha no sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão cumprindo medidas socioeducativas e também toda a população carcerária. Então, são esses os grupos prioritários. Como eu falei, não tem esse ano aquela divisão por grupo, está sendo feito tudo de uma vez, então é só chegar no posto de saúde e fazer a vacina. Eu peguei os últimos dados aqui também, viu, gente, da vacina, dos dados de influência, das síndromes respiratórias agudas causadas por influência. Então, os últimos dados da DIV são o seguinte aqui no Estado, são dados até o dia 8 de abril que fazem parte do último boletim epidemiológico divulgado. Este ano já são 78 casos notificados por influência aqui em Santa Catarina. Desses 78, oito mortes foram registradas. E uma preocupação da DIV, que eles divulgaram também a faixa etária dessas pessoas que acabaram morrendo aqui em Santa Catarina. Então, 12% desses óbitos, dessas mortes, foram em crianças, bebês menores de um ano. 25% foram pessoas de 30 a 39 anos. 12% de 50 a 59 anos. Outros 25% entre 60 e 69 anos. Outros 12% ali entre 70 e 79 anos. e acima de 80 anos fazem parte do restante do percentual. Então, é bastante importante que as pessoas procurem, até porque já está vindo frio por aí. E essa é a preocupação das autoridades em saúde, de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Lucas e Marta. É mesmo, Paulo Miller. Alerta Redob.